Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa quinta-feira. Acabou de acabar Atlético e Maringá. Maringá é Atlético, né? Afinal o jogo foi fora de casa, o Atlético empatou, continua invicto no Campeonato Paranaense, mas perde o 100% que conseguiu no primeiro confronto ali no jogo contra o Paraná. Dessa vez foi o confronto contra o Maringá, jogo fora de casa, sempre é uma complicação, né? A gente sempre fala muito dos contextos do jogo e o contexto de jogar fora de casa sempre traz o fator campo, que nunca vai ser um campo tão bom quanto a Arena da Baixada. E um time que joga de maneira propositiva, como é esse time do Atlético, do Ramos de Freitas, ele acaba sofrendo, né? Porque construir já é muito mais difícil que destruir. E quando você não tem condições ideais para você construir, fica ainda muito mais complicado. Então o Atlético se manteve organizado. Eu acho que a unanimidade como Atlético é um time melhor, bem postado, mais bem organizado, mais bem alinhado com as ideias do seu treinador, do que o time da temporada passada no processo de aspirantes, né? No Campeonato Paranaense. E a gente vê isso em destaques individuais e também coletivamente. Acho que faltou um pouco de capricho na frente do gol. Foram algumas chances perdidas, né? Principalmente pelo Romulo. Novamente consegue driblar o goleiro e se desequilibra. Teve outra que ele recebe do Jonathan e parte livre ali para fazer o gol e não consegue fazer. A finalização acaba pegando no goleiro e acaba saindo. O João Pedro Moura teve algumas chances. Uma bola chutada de fora da área que quase entrou. Teve aquela bola que o Pedrinho cruzou e ele não conseguiu chegar inteiro por causa do gramado. O Silêncio teve chance. Outros jogadores puderam ali quase fazer o gol, né? Acho que esse sentimento de quase ficou na boca. Mas lembra dos jogos fora de casa da temporada passada e ver esse jogo contra o Maringá. Um jogo completamente diferente. O Maringá quer um bom time. Até brinquei no Twitter aí. Muita gente ficou chateada em relação ao Robertinho. Um bom talento do Maringá. Camisa 10. Já tinha jogado contra a gente ano passado. Jogador interessante. Mas vou fazer um top 5 assim como a gente fez contra o Paraná. Dos cinco principais destaques do Atlético no jogo contra o Maringá, né? Os jogadores que mais fizeram o meu olhinho brilhar. Óbvio, a gente tem outros destaques que não estão nessa lista. Eu acho que a gente pode elogiar, por exemplo, o goleiro Anderson. Não foi exigido contra o Paraná, mas contra o Maringá fez defesas importantes. Principalmente ali numa cobrança de falta no final. Eu gostei bastante também do jogo do Jonathan, que entrou no segundo tempo. Fez sua estreia com a camisa do Atlético. Botou o Romulo na cara do gol. Se movimentou bem. Fez o pivô ali de maneira interessante. Acho que a gente pode elogiar uma partida assim de altos e baixos do Silês. Mas os momentos de altos também foram relevantes. Acho que o Reinaldo entrou e conseguiu colaborar, enfiando algumas bolas, trabalhando bem ali, sabe? Teve duas assistências para a finalização. Então, esses aqui que a gente vai citar são os principais. Mas existiram outros nomes que também tiveram bons momentos ao longo do jogo. Então vamos começar com o número cinco. Que pra mim foi o melhor dos zagueiros, né? A gente não teve uma partida tão absoluta dos zagueiros assim como foi contra o Paraná. Matheus Felipe não fez um jogo tão grandioso. Não que tenha ido mal, mas não fez um jogo tão grandioso. Acho que o Fasson conseguiu manter mais o nível. Mas um que foi, porra, impecável novamente pra mim foi o Luan Patrick. Conseguiu conduzir bem a bola pra qualificar esse processo de saída de bola. Nos momentos que ele precisou se impor ali dentro da área. Sempre com um posicionamento muito assertivo, né? Ele, porra, via que o companheiro dele saiu pro bote. Ele se posicionava ali pra cobrir espaço. O posicionamento na bola aérea também foi muito legal. Então, tanto com a bola no pé. Fazendo lançamentos também. É uma característica que o Luan vai muito bem. Ele conseguiu entregar e sem a bola no pé. E eu vi o Luan Patrick fazendo papel de zagueiro, né? Porque muita gente questiona. Ah, o Atlético vai jogar com três zagueiros, três zagueiros, três zagueiros. E um recado que eu gostaria de dar pra quem bate muito nessa tecla. É que jogar com três zagueiros não é necessariamente você jogar retrancado. Porque você tem personagens que, assim como o Luan Patrick, assim como o Matheus Felipe, assim como o Lucas Fasson, ajudam na construção. Em vários momentos do jogo contra o Maringá. O Maringá se fechava num 4-5-1, num 4-4-2. E você tinha ali a bola sendo gerada pelos zagueiros. Então, zagueiros com boa qualidade na construção, acabava sendo necessário num contexto ali que você não conseguia achar muito espaço numa zona mais avançada, sabe? Então, o Luan Patrick teve quebrar linha, o Fasson meteu uma bola lindíssima ali pro Pedrinho, se eu não me engano, no lado esquerdo. Então, essa capacidade de construção dos zagueiros vai ajudar muito o Atlético ao longo desse campeonato paranaense. Não é à toa, não é covardia a escalação dos três zagueiros. E o número 4, eu acho que poderia até estar um pouco à frente. Ele chegou, em algum momento, estar com o meu número 1, mas eu fui recuando ele. Que foi o Juninho, cara. Se a gente viu um jogo inferior ao Pablo Siles do Juninho no primeiro jogo contra o Paraná, eu gostei muito do jogo do Juninho, principalmente na distribuição de jogo, né? Vocês sabem que eu sou maluco por um ritmista. Não sei se o Juninho chegou a um ponto de ser um ritmista. Porque ritmista não é só o volante que vai bem nessa distribuição de jogo. Mas é o cara que consegue ditar o ritmo do jogo. O Juninho foi bem. Conseguiu enfiar bolas importantes. A chance que a gente falou que o João Pedro Moura perdeu foi uma jogada construída pelo Juninho, que ele acelera para o Pedrinho. O Juninho deu outra pifada para o Pedrinho ali, entre zagueiro e lateral, que é uma bola dificílima. O Juninho inverteu o jogo. O Juninho conseguiu encaixar bons lançamentos. E também desarmar de maneira interessante. Acho que errou bastante, em alguns momentos, conduzindo a bola. Então, ele deveria optar por lances de uma rapidez maior. Recebeu a bola, solta. Recebeu, solta. Mas acho que o Juninho pode se destacar ali, junto com o Siles. Eu acho que vale você testar Siles e Davi Araújo, Juninho e Davi Araújo, para ter uma cabeça mais pensante ao lado desses volantes de qualidade. Ou talvez dois volantes e um meio, enfim. Mas não deixar Juninho e Pablo Siles tão distantes dessa zona mais criativa do campo. Mas hoje o Juninho mostrou capacidade de distribuição de jogo, inteligência nos passes, capacidade também de fazer uma boa cobertura, uma boa proteção de área. Achei que o Atlético conseguiu se defender bem nos momentos que foi exigido. E o Juninho, em vários momentos, estava nesse lado esquerdo, que era o lado onde o Robertinho jogava. O Robertinho, o destaque lá do time do Maringá. E o Juninho também teve um trabalho por ali. Em relação ao número 3, vamos citar agora o nosso primeiro jogador de frente, que é o João Pedro Moura. O João Pedro Moura entrou no lugar do Reinaldo nesse time. E gostei da resposta que o João Pedro Moura conseguiu dar. Vi um João Pedro Moura bem participativo, bem dinâmico. Eu tenho muita dúvida se o João Pedro Moura vai conseguir deslanchar no futebol, principalmente pela sua questão física. Não é um cara tão forte, não é um cara que aguenta muito o tranco. Mas a maneira que ele se movimenta, a inteligência dos movimentos, faz eu achar que o João Pedro Moura pode sim ter um espaço bem legal no Atlético. Tentou chutar de fora da área. Foi bem nas bolas paradas. Acho que sempre teve batidas perigosas, buscando os zagueiros ali, nas cobranças de escanteio. Conseguiu distribuir o jogo ali na entrada da área. Em alguns momentos estava um pouquinho mais avançado. Poderia voltar, mas para pegar essa bola no pé dos volantes e distribuir o jogo, tanto ele quanto o Jader. Mas eu acho que no último terço poderia ter feito o gol, como foi ali no lance, que a bola acaba batendo travessão e tal. Mas acho que justificou a entrada no time titular e deveria ser mantido no time titular. O de número 2 também foi um jogador que assumiu a vaga de titular. No primeiro jogo acabou sendo o Léo Ataíde, esse jogador pelo lado direito. Mas dessa vez foi o Julimar que já tinha entrado muito bem contra o Paraná e continuou muito bem com a sua capacidade física na hora de ganhar disputas. Porque o Atlético apostou muito na bola longa. Em vários momentos a capacidade física do Julimar ajudava ele a disputar essa bola e conseguir ganhar essa bola. E o Julimar foi muito bem nesse aspecto, desafogando o time. Em momentos defensivos também conseguiu ajudar. Teve uma bola cruzada ali, que se ele não entra disputando com o jogador do Maringá acaba criando uma situação desagradável para o Atlético. Então achei um jogo muito consistente de um Julimar que veio jogando improvisado. Mas quem sabe não pode ser um achado do Rames de Freitas ali para ser mais uma peça para a nossa ala direita na equipe principal. Acho que se a gente for pegar uma média de atuação dos dois jogos, talvez o Julimar tenha sido o que manteve o nível mais alto. Acho que foi um 7, um 8, um 8 e um 9. Enfim, foram realmente duas atuações bem agradáveis do Julimar. E agora em relação ao Pedrinho, velho. O Pedrinho, ele está me conquistando, mano. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achei que em vários momentos existiu uma Pedrinho mania um pouco exagerada por parte da torcida do Atlético. Mas teve dois pontos, assim. E nem foram as chances que o Pedrinho criou, nem foi as finalizações que o Pedrinho tentou. Mas a maneira que ele conseguiu jogar mais por dentro em alguns momentos, principalmente na segunda etapa, quando você teve um ponta caindo mais pelo lado, em alguns momentos foi até o Romo. E o Pedrinho atuando por dentro. Acho que funcionou e funcionou legal. O Pedrinho mostrou essa capacidade de jogar em espaço curto. E sempre com aquele talento, sempre com aquele molejo. E defensivamente também o Pedrinho foi muito bem. E eu falei, né? Esse lado esquerdo era naturalmente o lado que ele seria mais exigido. Então mostrou qualidades que a gente não está acostumado a ver como qualidades soberanas do Pedrinho. Sempre um garoto muito talentoso. Sempre um garoto muito do drible, do um contra um. Mas agora está se mostrando um jogador mais versátil. Pedrinho, Julimar, João Pedro Moura, Juninho e Luan Patrick foram os destaques. Desse Atlético 0, Maringá 0. Um jogo que eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado antes de fazer avaliações precipitadas. Por exemplo, em relação ao Romo. O Romo que perdeu algumas chances. Já vi gente chamando de Bagre. Já estão chamando Reinaldo de Bagre. Não é assim que a situação funciona. Muita calma nessa hora. E a gente vai avaliando direitinho quais jogadores vêm se destacando mais. e o que eles vêm fazendo para estar nesse campo. Vamos seguir os índices e fazer análises equilibradas. Valeu? Tamo junto anões. Obrigado pela moral de sempre. Para quem valoriza o trabalho aqui. Fala.